Música Oi gatonas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E inscrita legal é aquela que já deixa o like no começo do vídeo, tá certo? Clica aí no joinha que assim vocês me ajudam bastante E também pra quem sempre pergunta qual o batom que eu tô usando Eu estou usando esse batom maravilhindo que é o Ricoste Hipnose, tá? Ele é um roxo bem vampira, adorei Hoje eu vou ensinar pra vocês como se faz um cronograma capilar super fácil e mais barato do mundo, sério Então gente, pra quem não quer ficar gastando aí com máscaras caras ou mesmo baratas mesmo Mas não quer comprar aquele monte de máscara, hidratação, reconstrução, nutrição Quer uma coisa mais prática, uma coisa mais rápida pro dia a dia e que ainda vai economizar Então essa dica é pra você Então eu apresento a vocês o Iemasterol, tá? A gente vai montar um cronograma usando o Iemasterol Claro, poderia ser qualquer máscara, qualquer máscara hidratante ou nutritiva Mas como nesse vídeo eu quero dar uma dica de cronograma barato Então eu tinha que trazer esse produto Que além de ser super barato, gente, é um ótimo produto, sério Ele tem babosa e depantenol Que são dois ingredientes perfeitos pra hidratação dos cabelos E além de tudo isso, ele não tem parafina e nem silicone, tá? Ele é livre de petrolatos Então, gatonas, continua assistindo o vídeo Porque agora eu vou mostrar pra vocês como montar o cronograma capilar mais barato Com o Iemasterol E no final do vídeo eu ainda tenho um bônus Porque eu vou ensinar vocês como se faz uma hidronutrição poderosa, gente Usando o Iemasterol, tá? Eu fiz o passo a passo, aplicação nos meus cabelos Vocês vão ficar de queixo caído, tá? Então continua assistindo o vídeo Então, gatonas, vamos começar o nosso cronograma capilar Usando o Iemasterol Primeira fase, hidratação Primeira opção hidratante para essa fase é o mel, gente O mel é extremamente hidratante É rico em vitaminas e minerais Vocês podem estar colocando de uma a duas colheres de chá Junto com o seu Iemasterol Segunda opção hidratante, gente É o soro fisiológico O soro fisiológico, ele tem pH baixo Que ajuda a alinhar as cutículas do fio É extremamente hidratante Vocês podem colocar de uma a duas colheres de chá Junto com o seu Iemasterol Lembrando que depois que abrir o soro fisiológico Tem que guardar na geladeira por até 15 dias, tá? Terceira opção hidratante é o Bepantol Bepantol, ele é vitamina B5 concentrada É muito hidratante e ajuda a restaurar os fios Vocês podem usar de uma colher de chá A uma tampinha da própria embalagem Junto com o seu Iemasterol Quarta opção hidratante para essa fase É a glicerina A glicerina é um componente humectante Que absorve água do ar Pra dentro do fio, gente É uma excelente opção também para a hidratação dos fios E vocês podem usar de uma colher de sopa A uma tampinha da própria embalagem Junto com o Iemasterol A glicerina dá um resultado mais potencializado em tempos frios, gente Já que em tempos frios, né, no inverno O ar tem mais água pra o produto absorver Mas em tempos quentes também pode usar, tá? Eu já usei e não tive problema nenhum Agora vamos para a fase 2 Nutrição A primeira opção para essa fase da nutrição, gente São os óleos vegetais Que pode ser o óleo de coco Que é excelente fonte de vitaminas Ácidos graxos Antioxidantes, tá? Também fora o óleo de coco Temos o azeite de oliva Que também é excelente fonte de vitamina E Que é antioxidante Esses óleos vegetais que eu estou apresentando pra vocês, gente São excelentes pra estar batizando o seu Iemasterol Vocês podem usar de uma colher de sopa a uma colher de chá Depende da quantidade de cabelo que vocês têm Fora esses óleos vegetais Vocês também podem usar os óleos que vocês compram Nas lojas de cosméticos Como óleozinhos assim, gente Óleo de argã Eu tenho esse óleo aqui, Pinga, da Lola Que é Patauai Moringa Tem esses aqui também que eu costumo usar Que é o óleo Fruit Super Óleo Esse daqui que eu recebi da Elisa Fé Que é o Elixir Oils E também tenho esse daqui que é da Haas Que é o óleo de ameixa preta Agora vamos para a fase de reconstrução Primeira opção reconstrutora é a queratina, gente Esse aqui que eu estou mostrando pra vocês É uma das melhores que tem no mercado Que é da marca Charis Professional É uma queratina em gel Como vocês podem ver a textura do produto A queratina forma um filme por cima do fio Que vai proteger Vai deixar o cabelo mais resistente E também vai absorver mais água pra dentro do fio Fazendo com que o cabelo fique mais hidratado Vocês podem usar de uma colher de sopa a uma colher de chá Juntamente com o seu Iemasterol E pra você que não gosta de queratina Não dá certo no seu cabelo Que tem pessoas que não se dá com queratina Vocês também vão ter a opção de usar produtos anti quebra e anti queda E essas são todas as opções de componentes Que vocês podem estar misturando o seu Iemasterol Para cada fase do cronograma Hidratação, nutrição e reconstrução É claro que todos os componentes que eu mostrei pra vocês São apenas dicas Vocês podem escolher um ou dois componentes Pra estar usando aí no seu cronograma E agora eu vou mostrar pra vocês Uma hidronutrição que eu tenho feito Usando o Iemasterol Que o meu cabelo fica maravilhoso Então confiram aí Vou colocar uma quantidade do Iemasterol Aqui no recipiente A quantidade que dá pro meu cabelo é essa daqui Agora eu vou acrescentar duas colheres de chá de Bepatol E agora eu vou colocar uma colher de chá de azeite de oliva Vou misturar bastante, ó Que é pra ficar bem homogêneo E está pronta a nossa misturinha Fica com um cheirinho ótimo, gente Cheirinho bem gostoso Vou lavar meus cabelos com shampoo Depois eu venho com a máscara Vou esperar mais ou menos uns 10 minutos E depois enxago, tá gente? Então meus amores, eu vou ficando por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o joinha De se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito E de me acompanhar nas redes sociais Todos os links estão abaixo aqui na descrição, tá? Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau!